A pesquisa científica nas ciências sociais, pesquisa também é planejada, é antever toda a série de passos que devem ser dados para chegarmos a uma resposta segura sobre a questão que se deu origem à pesquisa. Esses passos ou etapas devem ser percorridos dentro do contexto de uma avaliação precisa e das condições da realização do trabalho, a saber, o tempo disponível para sua realização, o espaço onde está sendo realizado, o recurso de materiais necessários, os recursos humanos disponíveis. O que determina trabalhar, o que determina como trabalhar é o problema que se quer trabalhar. Só se escolhe o caminho quando se sabe aonde quer chegar. Elementos de uma pesquisa. Problema. Objeto da pesquisa. Problemática. Assim investigada e respondida. Objetos. O que pretende lançar. Hipótese. O pesquisador pensa a resposta. O método. Como a pesquisa será desenvolvida. O resultado. O que a pesquisa indica. A divulgação. Como difundir aquele conhecimento após a conclusão da pesquisa. Publicações de artigos. Divulgação. Congressos e mais eventos. Científicos. Tipos de pesquisa. Pontos de vista de pesquisa da natureza. Pode ser básica. Objetiva. Que gera conhecimentos novos e úteis para o avanço da ciência sem aplicação prevista. Pesquisa aplicada. Objetiva. Gerar conhecimentos para aplicações de prática dirigida à solução do problema específicos que envolvem verdades e interesses locais. Tipos de pesquisa. Do ponto de vista da abordagem do problema. A abordagem utilizada refere-se à forma como você vai analisar os dados coletados da sua pesquisa quantitativa. Considere quando pode ser qualificável e o que traduzir o número de opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Que requer o uso de recursos e técnicas estatísticas de porcentagem, média, desvio de padrão, coeficiente, correlação e etc. Tipos de pesquisa. Do ponto de vista da abordagem do problema. Quantitativa. Interpretação dos fenômenos e contribuições significativos. São procedimentos básicos da pesquisa quantitativa. É descritiva. Pesquisadores que tendem a analisar os seus dados indutivamente. O processo do seu significado. Que são os focos principais da abordagem. Tipos de pesquisa. Do ponto de vista da abordagem do problema. Pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Pode ser complementada a observação. A principal diferença entre a pesquisa quanti e quali. Que está na ênfase que são, porém, não são, porém, não se excluem e nem se divergem. Podem se complementar. Tipos de pesquisa. Tipos de pesquisa. Do ponto de vista da abordagem do problema. Pesquisa exploratória. Pesquisa exploratória. Possibilita explorar o objeto do estudo de modo que o pesquisador possa obter maior intimidade com o mesmo e explicá-lo. Pode envolver levantamentos bibliográficos, entrevistas com pessoas experientes do problema pesquisado. Geralmente, assumem a forma de pesquisa bibliográfica do estudo do caso. Quando a pesquisa encontra-se na fase preliminar, tem como finalidade proporcionar informações sobre o assunto. Pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória possui um planejamento flexível que permite o estudo do tema de diversos ângulos dos aspectos. Em geral, envolve o levantamento bibliográfico, aqui que você descreve também como explorar o tema, entrevista de pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, quando se faz pesquisa no campo que se aplique a algum instrumento de coleta de dados. Nesse caso, são dados novos em sua pesquisa que explorou junto à amostra. Observação. A maioria das pesquisas realizadas nos propósitos acadêmicos, pelo menos em primeiro momento, assumem o caráter de pesquisa exploratória, pois nesse momento é pouco provável que o pesquisador tenha uma definição clara do que irá investigar. Pesquisa descritiva. Descreve as características determinadas das populações e fenômenos. Descreve que já existe uma literatura científica do tema. Ocorre como pesquisador apenas para registrar e descrever os fatos observados sem interferir neles. Por exemplo, o parto do TCC relaciona a referência teórica. Visa descrever características determinadas da população do grupo, do setor, fenômeno de estabelecimento de relações de variáveis e assumir, em geral, a forma do levantamento. Pesquisa descritiva. Procurar, por exemplo, descobrir a frequência com o fato que ocorre de natureza. Entre características, causas de relações e fatos. Coletar tais dados utiliza-se de técnicas específicas, dentre as quais destaca o seu entrevista, o formulário, o questionário e o teste de observação. Exemplos de pesquisa descritiva. Pesquisa de opinião de mercadologia, levantamento de socioeconômicos e psicossociais, aquelas que têm por objetivo estudar características de um grupo, atribuições de idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, estado de saúde, estudo, nível de entendimento dos órgãos públicos de uma determinada comunidade que tem por objetivo levantar opiniões e atitudes de crenças de uma população. Pesquisa explicativa. Quando o pesquisador procura explicar os porquês das coisas, por exemplo, o registro de análise de classificação e interpretação de fenômenos observados, visa identificar fatores que determinam e contribuem para a ocorrência dos fenômenos, aprofunda conhecimento da realidade do porquê e razão e o porquê das coisas. Pesquisa explicativa. As pesquisas explicativas são ciências naturais, valem-se quase exclusivamente de métodos experimentais nas ciências sociais. Na aplicação desse método, reveste-se de muitas dificuldades, com a razão pela qual recorrem também pelos métodos, sobretudo observacional, nem sempre, se possível, da realização de pesquisas regidamente explicativas das ciências sociais. Tipos de pesquisa. Do ponto de vista de procedimentos técnicos, o que se possa avaliar na qualidade dos resultados de uma pesquisa, é necessário saber como foram obtidos e bem como procedimentos adotados para sua análise e interpretação. Ambientes que ocorrem em pesquisa são muito diversificados. Também são muito diversos os métodos e técnicas utilizados para a coleta de análise de dados. Tipos de pesquisa. Pontos de pesquisa e procedimentos técnicos podem ser definidos por dois grandes grupos. Delaideados são aqueles que valem chamados de fontes de papel, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e aquelas cujos dados são fornecidos por pessoas. O levantamento do estudo de casos de pesquisação e a pesquisa participante, dentre outros tipos de pesquisa. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, sistemas aqui adotados que levam a consideração do ambiente de pesquisa, a abordagem teórica e as técnicas de coleta de análise de dados. Assim, definem-se os seguintes delineadores, delineamentos da pesquisa. Pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, estudo de casos de levantamento de tipos de pesquisa. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, pesquisa bibliográfica elaborada a partir do material publicado, constituído participantes de livros, revistas, publicações periódicas, artigos científicos, jornais, boletins, manografias, dissertação de tese, material cartográfico, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo o material já escrito sobre o assunto da pesquisa. Em relação aos dados coletados na internet, devemos atentar a confiabilidade e a fidelidade das fontes e resultados eletronicamente. Tipos de pesquisa. Ponto de vista de procedimento técnico, pesquisa bibliográfica também são elaboradas principalmente com base de material já publicado das pesquisas referentes ao pensamento determinado pelo ator e as que propõem analisar posições de diversas relações em determinados assuntos. Observações. Os demais tipos de pesquisa também envolvem o estudo bibliográfico, pois toda pesquisa necessita de um referencial teórico. Algumas etapas fundamentais para a pesquisa bibliográfica é a escolha do tema levantamento bibliográfico preliminar, a formulação do problema e a elaboração do plano provisório do assunto, busca das fontes, leitura do material, fichamento, organização lógica do assunto, redação. O que escreve a seção metodológica para uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, são algumas informações que podem constar o tipo de pesquisa, qual o tipo de pesquisa, fontes de dados, quais são as fontes que foram extraídas, informações, quais foram as fontes pesquisadas, livros, artigos científicos, teses, dissertações, processos, procedimento de colete de dados, relata que foram feitas nas buscas de matérias bibliográficas, ou seja, foram realizadas nas buscas de dados, na busca da base de dados, quais foram os resultados, quais as palavras-chave utilizadas para fazer as buscas, como matérias recuperadas foram selecionadas, caso não tenha consultado base de dados, rebate, foi feito o levantamento da informação. procedimento de análise de dados, aqui relata como foi analisado os materiais e foi feita uma análise, ou seja, feita de uma categorização, algumas análises estatísticas de organização e tratamento. do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa documental pode ser confundida com a pesquisa bibliográfica. Enquanto a pesquisa bibliográfica utiliza fundamentais de contribuições de vários autores sobre determinados assuntos de fontes secundárias, a pesquisa documental baseia-se em materiais que não receberam ainda o tratamento analítico que pode ser relaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. Pesquisa documental ainda em relação a uma diferença entre a pesquisa bibliográfica e documental analisada na pesquisa documental, além de ser análise de documentos da primeira mão, os documentos, arquivos, igrejas, sindicatos, instituições, existem também aqueles que foram processados. Pesquisa documental em relações diferentes entre as pesquisas bibliográficas e documental são as fontes consideradas bibliográficas e documental, por exemplo, os relatos, pesquisas e relatórios boletins, jornais e empresas de atos jurídicos, compilações estatísticas, etc. Pesquisa documental dentro, institucionais, pesquisa documental, as pesquisas bibliográficas é a modalidade do estudo de análise de documentos do homicídio científico, ou tais como livros periódicos em ser completas, quais tipos de pesquisa, pesquisa, tipos de pesquisa local, pesquisa amostra, procedimentos e coletividade, considerações de ética de pesquisa, levantamento, estudo de campo, estudo de campo, escrever a metodologia, procedimentos de estudo de casa, considerações. Eu não sei. Mas é real.